A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou nesta terça-feira dois projetos sobre a reestruturação do Instituto de Previdência do Estado. Os textos alteram o sistema de assistência à saúde e criam o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul. A reportagem é de Guilherme Oliveira. Pela segunda vez, servidores públicos lotaram a Praça da Matriz no centro de Porto Alegre. Os trabalhadores acompanharam a segunda parte da votação do projeto de reestruturação do Instituto de Previdência do Estado, o IP. Com delegações do Estado, todos, núcleos do interior, o CEPER Sindicato está todo mobilizado fazendo a luta, resistência e enfrentamento ao governo Sartori que propõe a aprovação do projeto de reestruturação do IP. Esse projeto é um projeto de destruição do nosso IP, que nós queremos que continue público e com qualidade. Enquanto os servidores protestavam na capital gaúcha, o governador José Ivo Sartori estava reunido com o presidente Michel Temer em Brasília para tratar da adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal da União, que deu origem ao projeto de reestruturação do IP. O governo do Estado quer abrir a saúde dos servidores do Estado para planos privados e acabar com o IP Saúde. Os servidores municipais estavam acampados desde a noite de ontem em frente à Câmara para pressionar os vereadores a rejeitar o projeto. Os professores da rede municipal estão em greve há seis dias contra a proposta. Pela manhã, cerca de 300 manifestantes conseguiram entrar na casa para acompanhar a votação do projeto de lei. Eles gritaram palavras de ordem contra a reforma previdenciária. No início da tarde, com a pressão dos servidores, a sessão foi paralisada. Neste momento, os manifestantes foram reprimidos com violência pela Guarda Civil Metropolitana. A Silmara trabalha como artesã. No final do mês, ela recebe 600 reais. O que ela ganha, não dá para pagar um aluguel. O sonho da casa própria, então, é uma realidade bem distante. A alternativa foi essa ocupação, no bairro da Barra Funda, em São Paulo, que abriga 50 famílias. Um quartinho de pensão, 800. E em pensão, você não pode morar com criança. Como eu tenho uma neta, eu não conseguiria morar numa pensão. Então, se eu não estivesse hoje, esse espaço, uma ocupação, eu estaria hoje em situação de rua. Desde o ano passado, a ocupação Marisa Letícia já teve três ordens de reintegração expedidas pela Justiça. E os moradores podem ser obrigados a sair daqui a qualquer momento. Essas e outras notícias, você confere no nosso site, www.lagoatv.com.